Você já sabe que o solteropolitano é diferente do resto do povo brasileiro. Se pelo Brasil afora um fica olhando pro outro de lado, desconfiado, o solteropolitano chama logo pra tomar uma. Convida logo pra ser amigo, porque solteropolitano de verdade ama Salvador e confia no seu conterrâneo. E a Câmara de Salvador é uma prova disso. Se no resto do Brasil muita gente desconfia de político, o solteropolitano sabe que pode confiar na nossa Câmara de Vereadores. A primeira do Brasil, com ISO 9001. O solteropolitano sabe que quando é pra defender a nossa Salvador, a gente se une e defende junto. Porque eu confio na Câmara, eu confio no meu povo. Afinal, eu sou solteropolitano, pai, e boto fé na nossa gente. Câmara Municipal de Salvador. O futuro da cidade passa por aqui.